Vem, 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 novinha, sobe e desce no pau É hoje que tu fode com a tropa do lobo mau Befume, fume, fume, exalando, fumando a braba da fau Bloque na cintura com o pentão de roubo mau Esse é o trem do São Simão, respeita a tropa do homem Vem, novinha, tu desce e se acanha É hoje que tu fode com a tropa do piranha Vem, vem, novinha, sobe e desce no pau É hoje que tu fode com a tropa do lobo mau Vem, novinha, passa o cintiano É hoje que tu fode com a tropa do americano Então vem, novinha, que tu fode gostoso Você vai sentar firme com o mano macaco louco Vem, novinha, nós te leva até o céu É hoje que tu fode com a tropa do fiel Befume, fume, fume, exalando, fumando a braba da fau Bloque na cintura com o pentão de robocop Esse é o trem do São Simão, respeita a tropa do homem Nós tá em outro patamar igual pra dormir Olha o piranha, pega a postura do homem Olha o piranha, pega a postura do homem Nós tá em outro patamar igual pra dormir Vem, 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 vem Vem, novinha, sobe e desce no pau É hoje que tu fode com a tropa do lobo mau Befume, fume, fume, exalando, fumando a braba da fau Bloque na cintura com o pentão de robocop Esse é o trem do São Simão, respeita a tropa do homem Vem, vem, novinha, que tu desce e se acanha É hoje que tu fode com a tropa do piranha Vem, vem, novinha, sobe e desce no pau É hoje que tu fode com a tropa do lobo mau Vem, novinha, passa lucitiano É hoje que tu fode com a tropa do americano Então vem, novinha, que tu fode gostoso Você vai sentar firme com o mano macaco louco Vem, novinha, que tu fode com a tropa do fiel Befume, fume, fume, exalando, fumando a braba da fau Bloque na cintura com o pentão de robocop Esse é o trem do São Simão, respeita a tropa do homem Nós tá em outro patamar igual pra dormir Olha o piranha, pega a postura do homem Olha o piranha, pega a postura do homem Nós tá em outro patamar igual pra dormir Que dizer o outro patamar igual pra dormir Que dizer o outro patamar igual pra dormir Que dizer o outro patamar igual pra dormir